Olá, Blogs! Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês de Roblox e hoje eu estou com a Rebeca. Oi, gente! E hoje a gente está nesse jogo do Papai Pig Assustador, que eu não sei nem onde ele está, né? Ele está em cima da escada, eu não sei nem onde. Gente, tem um Papai Pig Assustador? Eu preciso muito saber como é que joga esse jogo, porque eu não sei como jogar esse jogo. Olha, gente, e o jogo, ele é assim, ó. Você quer fugir do Papai Pig. Olha o Papai Pig ali. Não pode ser. Não, aquele dali não é o Papai Pig, não. O Papai Pig está solto com a faquinha dele. Ali ele não está matando ninguém. Sai daí! Vida extra. Olha o Papai Pig com a faquinha dele. Nossa, pensei que a faca dele era deformada. Esse é o Papai Pig? Não, o outro, eu não sei. E essa daqui é a mamãe Pig? É a... A Peppa! É a Peppa? É a Peppa? O Rebeca está indo, não. E essa mulher aqui? Gente, a faca dele é toda deformada, gente. Meu Deus! Eu pensei que a faca dele era assim, ó. Ó, toda desdeformada, mas não é deformada. Olha isso. Gente, vamos... Mas então, gente, antes de começar o vídeo, já deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e roda a vinheta! Então, gente, bora começar aqui o jogo. Como a Rebeca não tem paciência, ela já está lá no labirinto de Among Us... Branco? Eu voltei, gente. Eu consegui passar pela Peppa. E eu vou ser o Among Us... Rosa. Eu sou o Among Us Branco. Ela falou errado, ela é uma palhaça. Então, eu falei que eu sou o Among Us Branco. Falei que eu sou o Among Us Rosas. Cadê você? Estou aqui. Tchau, Raíssa, vai para o labirinto. Gente, eu vou pegar meus negócios aqui. Um arco-íris. Eu vou lá para o labirinto, porque o labirinto é muito legal, gente. Posso ver? Eu acho que eu vou reiniciar de novo. Em vez de pegar onde pular, eu vou pegar o gancho. Por que o gancho? Porque o gancho tem como você fazer assim, ó. Quando eles tiver até de você, você faz assim, ó. E já... Ui! Olha... Olha o vídeo que está atrás da gente. Quem? O Jorge. O Jorge. Só que eu vou entrar lá dentro do labirinto com o meu na pentinagem. Não! A bonita vai! Você nunca vai me pegar. Eu nunca vou te pegar. O Jorge. Não! Ainda bem que ele é muito pequeno. Gente, eu vou mostrar para vocês onde que é, vai testar. Deixa eu pôr o meu Among Us. Deixa eu pôr o meu arco-íris. É porque ele é muito gnome. Eu vou fazer em cima do labirinto. Então não tem como. Me espera aí. Eu tô vendo aqui, ó. A moíra. 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 Ai, gente. Eu vou entrar dentro do labirinto. Oi, Rebeca. Oi. Oi. Eu vou entrar dentro. Já tô entrando dentro do labirinto. De negócio? Não é melhor você pegar esse negócio aqui de cor. Cadê você? Eu quero mostrar. Tô dentro do labirinto. Tua gente... Pá aí. Fica aí. Pará. Já perdi. Acha bem. Acha tá livre, hein? Fica aí. Fica aí. Oi. Oi. A gente, a Rebeca. aqui ó fica aqui misera o misericórdia aqui ó gente a Rebeca oiê fica parada oxi ali ó gente a Rebeca Rebeca não é melhor pegar isso daqui? não meu tapete também é rápido ó é que aí vai ser mais difícil né você ficar aí eu tô indo tentar encontrar alguma coisa nesse labirinto cadê a saída Raíssa? não sei pode fazer a saída desse labirinto você acha que eu tenho cara de saída? sim não sei eu tô sentindo que a Peppa tá atrás de mim por quê? porque eu tô fingindo porque eu olhei pra trás então olha de novo olha gente que encontrinha não eu preciso ir embora desse labirinto ai Rebeca ai Socorro ai Socorro ai Socorro ai Socorro ai Socorro uihiii ó Rebeca sabe por que esse negócio é bom ó como? vou fugir ai Socorro ai Socorro ai Socorro o que? o que ele é bom? voar da Peppa encontrei a saída olha Rebeca como esse negócio é bom ó como ele é bom tá a Peppa tá exatamente ó como que ele é bom ó Rebeca ó você pega aqui ó esse negócio aqui ó Rebeca ó e olha pra cá e foi o que ele é bom ó hum aqui ó aqui ó sim ó aqui ó ó Tá bom, no momento eu tô tentando fugir da Peppa Você põe ele aqui, ó Ui, a Peppa gosta de papo Eu vou ficar fugindo da... Oi Peppa Burger Tudo bom pra você, querendo? Tudo bom pra você, querendo? Tudo bom com você? Eu quero andar uns... Tudo bem com você, hein? Fiu, chegou o flash aqui Eu preciso achar o final do labirinto Oi, tudo bom com você, hein? Eu sou George, a família inteira, tá? Tudo junto aqui, ó Tentando matar... Tudo bem, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Ai, 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 ai Vou matar Aninha! E eu cheguei no fim! Ai, 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 ai E eu sou o crack E eu sou o crack Tô te esperando aqui, oi? E eu cheguei no fim do labirinto Ai, vou ficar assim Eu vou pegar o meu negócio aqui O crack Oxi Uuuuuu Oxi, 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 oxi Ai, mamãe, peguei, eu tô pegando você O papai peguei tava no... naqueles lugares de pegar os negócios Eu achei... Por que que ele tava ali, ali não é só pra gente? Não, Rebeca, que eu tenho ali só uma estátua Não, ele foi atrás de mim Na escada? Aqui, aqui em cima Ah, eu tenho a entrada do book Oi, queridos Olha aí, como vocês me mataram Como vocês me mataram? Porque você é pobre E eu vou dar uma voadinha Eu sou pobre? Sim Por que eu sou pobre? Porque você é pobre Então por que? Se eu sou pobre, então por que você não tem o books? Eu não Porque eu sou privilegiada diferente O que que é privilegiada? Eu tenho os privilégios O que que é privilégios? Coisas boas que acontecem comigo E que não acontecem com você Coisas boas também acontecem comigo E aí você... o que? Tipo Aí você tipo Aí eu... Ah! O que que é isso? Não sei Tá bom Agora eu vou voltar com ela Eu quero procurar a Mami Pig, cadê ela? Eu vou dar uma zoeira Só pra provocar Peppa Pig Oi Mami Pig Oi Mami Pig, tudo bom? Que você é querida? Oi Peppa, tudo bom? Nossa, ninguém quer me matar Que triste Oi Papai Pig, alguém... Só quer me matar, né? O Papai Pig me excluiu, gente Será que eu sou excluída? O Papai Pig Oi Mami Pig, tudo bom? Tudo bom? Você é querida? Oi Mami Pig, tudo bom? Tudo bom? Você é querida? Oi Peppa A Peppa tá bem de boa ali, né? A Peppa tá... A Peppa tá de boa Correndo atrás de mim, Peppa A Peppa tá de boa Oi George Não, só tô... Só tô me fechando aqui O George foi correr atrás de mim Quase tô me fechando Quase Oi George Tudo certo? Sai de trás da minha amiga, Peppa Sai Sai, Peppa Pig Ó Peppa Pig, ó que delícia Vou ficar bem aqui paradinha Oi George Oi, tudo bom? Oi Peppa Pig Oi, mamãe Pig Oi, mamãe Pig Ó gente, estamos no jogo Tente fugir do Papai Pig Não da mamãe Pig da família inteira Tente fugir deles Porque eles estão muito da faca, né? Não, mas tá falando Tente fugir do Papai Pig Que tá no jogo Ah Ó Papai Pig Jesus Papai Pig tá com um límio bem legal Ai que límio E eu tô dando uma voadinha bem aqui do alto Porque eles estão fazendo uma torre só pra conseguir me pegar Não, eu tô fazendo uma torre pra conseguir pegar o menino ali Ali ó, tá fazendo uma torre pra conseguir pegar o menino E eles conseguiram matar o menino E eles conseguiram matar o menino Olha, olha, corre 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 Corre, uma aranha Corre, uma aranha Eu vou deixar Peppa e me matar, tadinha Ai, corre do George, corre do George, corre do George Corre, 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 corre Vem, pode vir Pode vir Eles estão fazendo uma torre Ai, a arma subiu ali Nossa, ai meu Deus Então gente, travou o jogo aqui, mas eu já voltei Ah, eu entrei no jogo Gente Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Não, na verdade eu não entrei no jogo Gente, deu um bug aqui Não, você não vai fazer isso comigo não Gente, deu um bug aqui Ó, ó, aqui ó Gente, ó, ó, ó A Rebeca aqui, ela tava Ela, como ela não tem paciência Eu parei o vídeo e ela começou a jogar aqui Aí eu fui começar o vídeo de novo O que? O amor, o George já tava aqui em cima O Papai Pig veio me matar Não sei como que ele subiu aqui em cima Gente, o Papai Pig Eu tava no labirinto e o Papai Pig subiu aqui em cima Isso é injusto, isso não pode acontecer Ó a Rebeca ali, ó gente, o Among Us branco Então o Papai Pig tava bem ali Papai Pig tava bem ali Eu morri Eu quase morri, né? Que no caso eu não morri Nossa gente, apareceu um negócio aqui de salsinho Mas tá tudo certo Dá uma travadinha Agora eu não largo mais o meu tatame Gente, e como eu sou tonta Eu vou ficar correndo aqui Em vez de ficar voando com o tatame Que nem eu Ela é tonta Ela não gosta do tatame Eu gosto... Não, eu gosto de ficar assim... Tem uns personagens aqui que é safado Que eles empurram a gente Pra gente poder cair E a gente morrer Nossa Eu consegui! Finalmente eu consegui! Eu quero aquele tapete preto Ué, mas eu sou sua pereira Eu quero que você tá aqui que matando Matar Agora você tem que pagar Ai Gente, ela tá lá em cima Não, sai daqui Sai daqui Sai daqui Nossa Eu vou correr O papai pig Eu vou fugir do papai pig Vamos lá O Jorge é muito chato Olha o Jorge Olha o Jorge Olha o Jorge Lá vem Lá vem Me dá Eu não sei Não, eu não quero pegar o tatame Você tem que pegar o outro Pegou a sua Peguei o tatame Não morri Graças a Deus Aqui Eu vou pegar o tatame Peguei o tatame Gente, eu não sou uma morrida Porque eu não quero E agora eu vou pegar o tatame Rátio mesmo Gente, faz as acuídes ali atrás Olha lá Rátio nenor Tentando me pegar 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 Tenta me pegar, como assim, como assim, deu bug no coisa, falou que me matou, mas não me matou Tenta me pegar, tenta me pegar, vocês tentam me pegar, uxi, você tenta me pegar, tenta me pegar Oi, Rebeca, vocês estão tentando me pegar, tenta me pegar, tenta me pegar Eu vou ficar andando aqui no chão só pra ver quem é que vai me matar Tenta me pegar, ai, o que é isso? Oi, Rebeca, tudo certo? Eu duvido você me pegar, eu duvido você me pegar, eu duvido você me pegar Vem Peppa, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, eu tô com pouca vida Eu vou dançar pra ver se ela vem atrás de mim Vem, 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 vem Ó, ela tá pulando pra dentro da me pegar, ai, que safada, gente Gente, eu tenho até uma dancinha aqui, ó Ai caramba. Gente, eu vou fazer a minha docinha aqui, ó. Eu vou descer um pouquinho pra ver se a Peppa é coitada. Não! Onde eu desculpe? Eu tô comendo o meu tapete. Vou fazer uma dancinha aqui, gente. Ó, Peppa, ó. Pra você, ó. Eu tô fazendo a minha docinha. Cadê? Como você não pode usar emotes? Ah, não pode usar emotes. Que pena. Como assim não pode usar emotes? É um negócio de dançar. Como vocês não sabem o que é emotes? Não, eu tô te perguntando. Como assim não pode usar emotes? É, não pode. Emortes? Mortes? Emortes? Ó, quem tá tentando subir lá pra cima. Olha, peguei no pulgar. Ah, esse consegue subir pela escada ali, ó. Esse que tá pulando ali pra subir pra escada. Ó, Peppa tá subindo, hein. Ó, aqui, ó. Tá grudando na escada. Ui! Olha quem eu tô vendo que tá conseguindo. Ah, eu tô sem graça ficar no chão porque o George, ele é muito rápido. Eu não gosto de ficar no chão por nós que a Peppa vem atrás de mim. O George também. Não, mas o George é muito rápido. Lógico. Ele é um caçula. O Peppa, ó. Oi, Jardim. Tudo bem com você? Eu vou ficar aqui no meio. Ó, Papai Pig, eu tô aqui. Nossa, a espada dele é bem feia. Ó, Papai Pig tá grudado na escada. O George tá ali. Sai, sai, sai. Sai daqui. Sai daqui. A Peppa subiu. A Peppa subiu. Ela subiu. Ela subiu. Misericórdia. Coitados do que tem mais vizinho. Eu tô aqui vizinho. Eu tô subindo. Peppa desceu. Mas ela desceu. Ela desceu. Ela desceu. Ela literalmente desceu. Pra tentar me pegar. Gente, é um absurdo isso. E aí, mamãe Pig, tá tudo certo? Não, Jordan. Sai daqui, George. Mas então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já desce o like, se inscreve no canal. Ate o sininho das notificações. Então, tchau. Vem pra cá. Rebeca, vem aqui pro meu lado. Onde é que você tá? Tô aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aonde? Calma aí. Eu tenho que estar no minha amiga, gente. Calma aí. Eu tenho que estar pra ela dar tchau, né? Eu tenho que falar tchau, gente. Tchau, gente. Calma, deixa eu ver. Mas então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já desce o like, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E tchau. Tchau. Então, tchau. Tchau. Vou pro céu. Próxima hora, Karina. Então, tchau. She the devil, she bad little bitch, she a rebel.